O policial militar está sendo investigado após aplicar o golpe conhecido como mata-leão em uma mulher. Testemunhas gravaram a ação que aconteceu em uma festa no interior da Bahia. Duas mulheres estavam brigando quando uma delas foi agredida pelo PM com um cacetete. Em seguida, ela recebeu o golpe e foi imobilizada. Mostra um momento também que o policial e outro agente arrastam a mulher pelo chão. A conduta dos dois PMs está sendo investigada pela corporação.